Tanto é que eu falo, eu agradeço, eu agradeço, se tivesse, assim, que passar por isso, passaria de novo, porque é o que me trouxe aqui, é o que, é assim, eu acho que, juro, essa conexão que eu criei, assim, comigo mesma, essa fé, né, esse autocuidado, esse auto-amor, esse auto-respeito, né, com o meu corpo, com a minha história, com a minha saúde, é o que eu, assim, Vem daí, vem daí!